O amor está, é que Deus nos deu o Seu Filho Afim de nos salvar, de sua ira Nos reconciliou, consigo mesmo Por Jesus Cristo, homem perfeito Santo Tu és, Senhor Justo Tu és, Senhor E também és o justificador Daquele que tem fé em Jesus Por Sua graça, salvaste-me sem motivo No meu lugar Jesus foi por ti moído Oh, o Seu amor Quando eu estava morto em delíduos Me deste vida Juntamente com Deus, Jesus Cristo Traspassado por minha transgressão Nele tenho a sua redenção Traspassado por minha transgressão Nele tenho a sua redenção Santo Tu és, Senhor Justo Tu és, Senhor E também és o justificador Daquele que tem fé em Jesus Tão 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 T Nele tenho a sua redenção Se inscreva no canal